Mais brasileiros morreram na Revolução de 1932 do que na Segunda Guerra Mundial. 60 anos depois, o movimento de 9 de julho deixa as lições de idealismo e coragem de um movimento popular pela Constituição e pela democracia. Uma história que todos os brasileiros têm que conhecer melhor. Julho de 1932, dois exércitos entram em combate. Brasileiros contra brasileiros, numa luta cruel com fuzis, baionetas e canhões. Uma guerra que durou quase três meses e matou pelo menos 830 homens. O dobro de brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. Foi um episódio único na história recente do Brasil, com momentos de angústia e de dor, mas também de coragem e idealismo. A Revolução de 9 de julho, na verdade, começou um pouco antes. No dia 23 de maio de 1932, quando milhares de pessoas ocuparam esta rua do centro de São Paulo, a Barão de Itapetininga, numa passeata contra o interventor nomeado por Getúlio Vargas. Quando a passeata chegou mais ou menos neste ponto, na esquina da Praça da República, houve uma troca de tiros entre os manifestantes e partidários da legião revolucionária que apoiava Getúlio. O tiroteio durou horas. Quatro estudantes morreram na Praça da República e se tornaram os primeiros heróis da Revolução Paulista. Euclides Miragaia, Mário Martins, Antônio de Camargo e Drauzio Marcondes, com apenas 14 anos, foram fotografados à frente da passeata momentos antes de morrerem. O enterro se transformou numa manifestação política. A conspiração contra o governo de Getúlio tomou fôlego com a criação de uma sociedade secreta, o MMDC, sigla formada com as iniciais dos nomes dos quatro estudantes mortos. Políticos paulistas se unem e formam a frente única de oposição ao governo de Getúlio Vargas. Começa a mobilização. Discursos, manifestos, comícios pedem a convocação imediata da constituinte. A posição de São Paulo é apoiada por políticos de outros estados, principalmente mineiros e gaúchos, como Batista Luzardo, Borges de Medeiros, Maurício Cardoso e Lindolfo Collor, avô do presidente Collor. Nas ruas de São Paulo a população exige não só uma nova constituição, mas também a nomeação de um novo interventor da confiança dos políticos paulistas. O mediador enviado por Getúlio, o ministro Oswaldo Aranha, é recebido pelos estudantes com uma manifestação violenta. Os comandantes do exército e da força pública hesitam em reprimir a multidão. Sem solução política à vista, os dois lados se preparam para a luta. O general Góes Monteiro e o líder da legião revolucionária, general Miguel Costa, aliados de Getúlio, organizam a retirada de armas dos arsenais paulistas. E os revoltosos escolhem os militares que vão preparar a revolução. O general Isidoro Dias Lopes e o coronel Euclides de Figueiredo, pai do futuro presidente da república, João Batista Figueiredo. Getúlio Vargas faz a última tentativa de restabelecer a ordem em São Paulo e muda o comando militar no estado. A revolução explode na noite de 9 de julho, antes do general Pereira de Vasconcelos assumir o posto. Os estudantes saem às ruas armados. A faculdade de Direito se transforma rapidamente num centro de alistamento. A força pública e algumas unidades do exército aderem ao movimento, bloqueiam estradas e ocupam estações de trens. Civis invadem a companhia telefônica. Pressionado o interventor Pedro de Toledo rompe com Vargas e é aclamado presidente de São Paulo pelos revolucionários. No dia seguinte, os jornais anunciam que a revolução está nas ruas e dão a vitória como certa. O clima de euforia se espalha. Centenas de homens correm para se alistar no exército constitucionalista. Meu pai era um educador, tinha grupo escolar, diretor. E ele montou um setor de alistamento, setor 34. Então ali no setor, dávamos preeleção sobre 32 e instruções prévias, né? O voluntário geralmente não era militar, mas era um reservista, então tinha conhecimento de armas. Então ela dá uma preeleção, o que era, o que não era, e eles topavam. 40 batalhões de voluntários são organizados em poucos dias e partem para as frentes de luta. Até um grupo de índios guaranis se incorpora à revolução. Uma legião negra também é formada. Os estudantes de direito, medicina e engenharia formam o batalhão 14 de julho, que é deslocado para Itararé, na frente sul. O primeiro trabalho, já no campo de batalha, é cavar trincheiras à espera das tropas federais. A maioria destes novos soldados não tem nenhuma experiência militar. Quando vocês se alistaram, vocês não imaginaram que isso era uma coisa perigosa, que poderia resultar em morte, coisa assim? Para um rapaz de 20 anos, da geração de 32, não existia essa palavra. A palavra medo era inexistente. Nós estávamos expostos a qualquer sacrifício, lutando pelo São Paulo. O 14 de julho participou de seis confrontos em que morreram 12 estudantes e 35 ficaram feridos. O general Aristides Leite Penteado, comandante do batalhão, lembra as dificuldades de combater com soldados novatos e armamento ultrapassado. O nosso armamento era um armamento velho, meio descalibrado, e além disso, a munição era fabricada pelo Matarazzo. Era uma munição que, quando dava um tiro, por exemplo, ela ficava engasgada. Tinha que abrir, tirar com um estilete, coisa assim. Com os soldados nos campos de batalha, milhares de pessoas se apresentam para trabalhar na retaguarda da Revolução. 72 mil mulheres se revezam nas oficinas de costura para fabricar uniformes. Outras ajudam na produção de capacetes. Algumas, como Ilka Pirajá, enfrentaram longas viagens em estradas de terra para levar cartas e alimentos ao fronte. Eu levava uísque, levava conhaque, levava pastilhas de hornig milk, pão preto. Então era uma farra quando chegava. Ah, era uma farra. Para conseguir recursos é lançada uma grande campanha de arrecadação de ouro. As mulheres saem às ruas para receber as doações. O governo revolucionário lança bônus de guerra e até mesmo selos de dinheiro próprio, com esfinges dos bandeirantes. O paulista não mudou. A campanha do ouro para a vitória reedita a proeza luxuosa dos neurodes. César Ladeira, um dos mais famosos locutores do rádio, dava as notícias da guerra. Intelectuais, poetas e jornalistas transmitiam, através do rádio, palavras de apoio aos soldados. Nas ruas, cartazes de propaganda convocavam os paulistas para a luta. Os soldados partiam para as frentes de batalha ao som de Paris Belfort. A marcha que se transformou no hino da revolução. A revolução de 32 foi o primeiro contato dos brasileiros com a guerra moderna. Daqui a pouco, os primeiros bombardeios aéreos no país. A criatividade nos aviões. No canhão improvisado que funciona até hoje. Na incrível máquina que assusta o inimigo, imitando o barulho de metralhadora. A revolução de 32 estoura no momento conturbado da história do país. Getúlio Vargas tinha assumido o poder dois anos antes, depois de uma década de revoltas militares e da depressão da economia mundial. Com Vargas, sobem ao poder os tenentes, que em 22 se rebelaram contra o revezamento de mineiros e paulistas na presidência, a política do café com leite. Na presidência, Getúlio dá início a uma reforma radical na legislação. Cria o voto secreto e o voto das mulheres. Impõe leis trabalhistas que asseguram a jornada de trabalho de 8 horas e a carteira assinada. Os políticos tradicionais perdem o poder para os tenentes, nomeados interventores dos estados. O que diferenciava esses grupos é que eles queriam o poder. O Getúlio conquistou o poder em 30, mas acontece que os paulistas queriam retomar esse poder para voltar a governar. Repare bem, os paulistas no começo de 31 se aproximam do governo provisório de Getúlio. Depois, como eles não conseguem o que pretendem, quer dizer, isto é ter um interventor civil e paulista, eles vão entrar em choque com Getúlio. O apoio popular à revolução no estado de São Paulo foi quase unânime. Mas a prometida adesão do Rio Grande do Sul, em Minas, acabou não acontecendo. O único reforço de fora, o general Bertoldo Klinger, chegou do Mato Grosso sem tropas. Isolado, o exército constitucionalista teve que mudar de tática. Ninguém mais pensava em atacar. A ordem era defender as fronteiras de São Paulo. Na frente leste, os revolucionários preparavam a defesa contra as tropas que vinham de Minas. No litoral, o porto de Santos foi minado, mas a marinha bloqueou o trânsito de navios. O maior número de soldados foi enviado para defender as fronteiras com os estados do sul e para a frente norte, no vale do Paraíba. Cunha foi estratégica para o exército paulista. Era a única cidade na rota das tropas federais que subiam a Serra do Mar vindas de Paraty. 2.500 fuzileiros navais atacaram a cidade para tentar chegar ao vale do Paraíba. Os revolucionários resistiram. Os combates de Cunha duraram dois meses. A campanha de defesa de Cunha, em grande parte, foi bem sucedida por causa desta posição privilegiada. Aqui em cima ficavam as forças paulistas e, de certa forma, era relativamente fácil conseguir conter as forças governamentais que vinham de Paraty e que tinham necessariamente que atravessar este vale. Como é que era a vida aqui nas trincheiras? Aqui nós vivíamos completamente dentro do buraco e atento a todo o movimento. Em algum momento vocês pensaram que poderiam perder esta posição? Não. O tenente Abílide denominou isso aqui a trincheira intransponível, para que não passasse nem mosquito. A defesa do túnel da Mantiqueira foi um marco da Revolução. Durante dois meses, os soldados paulistas resistiram aos ataques das tropas federais vindas de Minas. O famoso túnel da Revolução de 1932 hoje está assim, desativado. Até três meses atrás ainda passavam por aqui trens carregados com cimento vindos de Minas para São Paulo. Agora não. O túnel, com quase um quilômetro de comprimento, muito frio e muito úmido, é hoje apenas um símbolo. Um símbolo carregado de lembranças de combates e de mortes. Mariano Tabaco, de 84 anos, nos levou até o lugar onde ainda existem trincheiras cavadas pelos paulistas. Mariano, que era sargento na Revolução, conta que os soldados usavam capim gordura para forrar o chão da trincheira e dormir. Ele ainda se lembra, com detalhes, os piores momentos da guerra, como o dia em que foi ferido a bala. Curavam a gente dentro de um carro, de carro correio. Era um carro hospital. Um hospital improvisado. Perfeitamente. Então ali só se criava e dava ali um, dois dias do senhor, dentro do carro, e só ia procurar a defender seus companheiros. Foi na Revolução de 32 que, pela primeira vez no Brasil, aviões foram usados em combates. As forças leais a Getúlio tinham o maior número de aviões, 24 contra 7 dos paulistas. Aqui no Museu de Aeronáutica de São Paulo ainda existe um exemplar do avião que ficou famoso na Revolução de 32. É o vácuo, também chamado de vermelhinho. Os dois lados em luta tinham aviões como este. E as tropas, também dos dois lados, tremiam quando ouviam o ronco de um vermelhinho chegando. O armamento do avião constava de uma metralhadora colocada em cima do capô do motor, controlada pelo piloto. E na parte de trás, o copiloto levava duas bombas de 20 quilos, ou três bombas, para atirar em cima das tropas revolucionárias. E atirava assim com as mãos? Atirava com as mãos. Tirava a bomba aqui e soltava com a mão. E acertava? Às vezes. Mesmo com improvisação, muitos ataques aéreos atingiram frentes de combate e zonas residenciais. Destruindo casas e espalhando medo entre a população. Os combates aéreos aborreceram Santos Dumont, que numa declaração pública chegou a apoiar os revolucionários. Santos Dumont se matou no dia 23 de julho. Muita gente acredita que a causa do suicídio foi o uso do seu invento numa guerra. Mas o avião não foi a única novidade tecnológica da Revolução. Na falta de armamentos adequados, os paulistas foram obrigados a usar a criatividade. Os professores da Politécnica, que já era considerada a melhor escola de engenharia do país, inventaram novos equipamentos para a guerra. Com este reservatório de água portátil, o projeto de um lança-chamas foi desenvolvido numa oficina mecânica particular. Os engenheiros adaptaram projetos ingleses e franceses de bombas e granadas. Um bom exemplo da criatividade dos revolucionários paulistas foi a invenção desta matraca. Ela imita o barulho de uma metralhadora e foi inventada exatamente para suprir a falta de armamentos pesados. O barulho que ela faz, em muitas ocasiões, conseguiu deter o avanço das tropas adversárias. Vejam só. A indústria paulista também foi convocada a participar do movimento. Alguns industriais modificaram a linha de produção para fabricar armamentos. O empresário Rafael Nosquese, presidente emérito da Federação das Indústrias de São Paulo, foi tenente na Revolução. A empresa de sua família deixou de fabricar torneiras para produzir capacetes. Nós só usamos a indústria como nós mesmos fomos para a Revolução. Por um ideal, puramente um ideal. Mas isso não colocava o patrimônio em risco? Não, de forma nenhuma. E o prejuízo? Não sei se chama prejuízo. Será que vale a pena chamar de prejuízo? Quando você faz alguma coisa por um ideal, você não chama isso de prejuízo, né? Este pequeno canhão foi construído na própria frente de batalha pelo Major Fernando Li, um engenheiro que se alistou na Revolução. Hoje, com orgulho, o Major Li mostra o mesmo canhão, agora fixado num rochedo de sua ilha particular, no litoral de São Paulo. Resolvi fazer três canhões de bombarda na oficina de São Paulo-Panará. Para isso usamos material da Sorocabana, eixo de locomotivo Sorocabana. Isso aqui é um eixo? Aproveitado e torneado? Aproveitado. Fizemos a culatra torneada, também de aço da Sorocabana. Usamos rodas de Ford velho para a carreta do canhãozinho. Molas dos vagões de estrada de ferro para fazer o recuo do canhão. E torneamos cartuchos que carregávamos com 200 gramas de pólvora, e punhamos dentro, como não tínhamos munição, nós punhamos dentro uma granada de 10 segundos. E isso funcionou? Isso funcionou perfeitamente, eu atirava por ângulo. O canhão é uma raridade muito bem conservada. Tem 60 anos e ainda funciona. O exemplo do herói que foi torturado, teve que cavar a própria sepultura, mas não traiu a causa dos revolucionários. Você vai ver daqui a pouco. Logo nos primeiros combates da Revolução de 32, fica claro que a vitória pende para o lado das forças de Getúlio. Os revolucionários enfrentam um exército quatro vezes maior, mas bem equipado e organizado. Na frente sul, os revolucionários, cercados por 4 mil gaúchos e paranaenses, perdem terreno. Esta é a garganta do rio Itararé que divide o estado de São Paulo do estado do Paraná. É uma garganta profunda, uma barreira natural, que foi usada na defesa de posições militares na Revolução de 30 e depois na Revolução de 32. Nas duas revoluções, os estrategistas militares se prepararam para travar aqui uma grande batalha, a Batalha de Itararé, que em 1930 acabou não acontecendo. E em 1932, as tropas paulistas acabaram recuando. Até hoje, a retirada de Itararé é questionada do ponto de vista militar. Os paulistas perderam uma posição defensiva privilegiada. João Batista Lobo lembra que os oficiais receberam a ordem de retirada com tristeza. Ele, que foi tenente em 32, acha que esse episódio foi decisivo para a derrota dos paulistas. O senhor acha que a retirada teve uma influência muito negativa na Revolução? Sempre demais. Teve uma influência, desmoralizou completamente a Revolução Constitucionalista, porquanto o baluarte que era Itararé, a lendária fortaleza de Itararé, ruiu sem um combate, sem uma batalha sequer. Depois da retirada de Itararé, os combates mais importantes na frente sul da Revolução de 32 se deslocaram para esta cidadezinha. Buri, que entrou para a história como o lugar onde se travou uma das maiores batalhas da América do Sul neste século. A principal arma dos paulistas em Buri era o trem blindado. Três vagões revestidos por uma couraça de aço e madeira, armado com um canhão de 75 milímetros. O trem era mais assustador que eficiente. Não conseguiu impedir o avanço dos gaúchos. Os moradores de Buri foram obrigados a deixar suas casas e abandonar a cidade. A estação de trem foi ocupada por tropas. Tomaram a cidade, não tinha mais ninguém aqui. As famílias tinham sido retiradas todas. Então eles entraram, invadiram a cidade e começaram a fazer da cidade o que quiseram. Saquearam o que quiseram, comeram do que quiseram, avançaram nas fazendas, nos sítios. Com o rompimento das frentes sul e norte, o comando das forças revolucionárias propôs um armistício, depois de três meses de luta. Getúlio Vargas aceitou a proposta. Nomeou o novo interventor e mandou para o exílio os líderes da Revolução. Alguns soldados foram levados para a prisão em trens de carga. Vitorioso, Getúlio cedeu aos paulistas. Marcou a Constituinte para 34. A tese de que São Paulo pegou em armas para se separar do Brasil é hoje descartada pelos historiadores. Mas ainda se discute se 32 foi uma revolução em defesa da Constituinte ou apenas uma contra-revolução das elites que perderam o poder com Getúlio Vargas. Revolução quer dizer progresso, avanço. E eles não queriam progresso, não queriam avanço. Eles queriam voltar ao poder. Continuar dominando sem voto secreto, sem aposentadoria, sem oito horas de trabalho, sem direito à sindicalização, sem direito à liberdade de imprensa, sem direito à liberdade de opinião. Não há negar que a grande vertente foi mesmo o apelo da Constituição. E a prova disto é que São Paulo foi o último a entrar nessa ideia. A ideia da Revolução pró-Constituinte nasceu no Rio Grande do Sul. Foi encampada por Minas. E São Paulo foi o terceiro Estado a entrar. A Revolução de 32 mobilizou milhares de pessoas, modificou a rotina das cidades paulistas, transformou o gente anônima em herói. A coragem de um deles ficou registrada na história da Revolução. Na manhã de 28 de julho de 32, o lavrador Paulo Virgínio é preso perto de Cunha por soldados federais quando seguia para o trabalho. Ele é interrogado sobre as posições militares ocupadas pelos paulistas. Paulo Virgínio conhece a resposta, mas se recusa a responder. Os soldados passam a torturar o trabalhador. Primeiro com chicotadas, depois com água fervendo. Como o prisioneiro não responde as perguntas, os soldados obrigam Paulo Virgínio a cavar a própria sepultura. Pela última vez interrogam o prisioneiro. Paulo Virgínio responde apenas com uma frase. São Paulo vence. 18 tiros nas costas coincidem a um dos episódios mais sangrentos da Revolução. Os ex-combatentes de 32 ainda hoje exibem com orgulho o velho uniforme, as medalhas ganhas em combate, os ferimentos de guerra. Todo ano, 9 de julho é lembrado com uma marcha em frente ao monumento erguido em memória dos soldados mortos. Quase todos têm mais de 80 anos. Se esforçam para desfilar com a imponência que se exige de um soldado. Cumprem com dignidade a última missão de 32. Manter viva a chama da revolução que empolgou os paulistas. Veja a seguir a minissérie Condenado por não matar, último capítulo. Legenda Adriana Zanotto